O Paulo, em 2020, o Lula questionou por que as Forças Armadas não estavam com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia, quando houve lá queimadas naquela região. Agora, a gente viu aqui, 66% das queimadas ocorrem na Amazônia. O Pantanal vive a maior seca de 700 anos. E é um caso que vem ocorrendo sempre, mas não adianta só esperar o poder público. Vocês acabaram se unindo aí e tomaram a frente, porque é uma responsabilidade que o cidadão acaba assumindo, né? É, Joyce, eu vou usar até o slogan lá do Rio Grande do Sul, onde, inclusive, a defesa civil do nosso Estado deu um show. É o povo pelo povo. Joyce, é esse assunto relativo ao governo anterior, que eu só tenho a agradecer e enaltecer também o governo anterior. E você está vendo aí no Pantanal, Joyce, se eu não me engano, são 565%, ou seja, quase seis vezes mais o foco de incêndio. A iniciativa privada do nosso país e o agro, nós somos a locomotiva e, graças a Deus, o nosso Estado, também agora com o governador Tarcísio, vem dando aí um show. Então, a gente tem sim que se unir e, infelizmente, né, Joyce, eu acho que nós vamos ter que ser mais resilientes ainda em relação a esses mapas aí de criticidade. Você verifica que quase 90% do nosso Estado aí está em zona de risco vermelha, né? E isso vai piorar. Graças a Deus, esse assunto relativo a aquecimento ou desaquecimento, nós não estamos tendo, este ano, as geadas. Porque nós tivemos em 2021 e 2022, além de uma seca também histórica, nós tivemos um frio intenso e as geadas. Ou seja, a geada, ela faz com que praticamente toda a lavoura se queime e passa a ser uma pólvora, um pavio. Ainda não tivemos geada, queira Deus que o produto rural não sofra esse ano em relação às geadas e venha aumentar mais ainda o risco de incêndio. Mas nós estamos preparados, viu, Joyce? O couro é grosso.